Olha só gente, o deputado Vladimir Costa, o mesmo deputado daquela tatuagem do Temer, ele tatuou o nome do presidente Temer no peito, ele tava falando ali num grupo de pessoas e o cara tava lá tentando falar pra ele sem microfone, olha o que esse deputado fez, o cara tá se referindo a essa tatuagem, veja só. Você passa de baixo, você tá derrubando aquela atua, depois do homem vem falar no microfone, nós estamos dando você pegando o microfone pra você, fala do homem pra você, vamos lá. Não vai abaixo o jogo, vai abaixo o jogo. Vamos lá! Não, vamos deixar alguém falar o tempo que você quer reformar meu irmão. A espringa tá caindo temer né com a bunda por favor, vai lá. Onde você tá fora de ódio que vai acabar. O que você quer dizer... O que você quer dizer 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 o que você quer dizer. Homem, 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 homem que vai respeitar a cama de homem, homem que safado apoiou na cara, vamos continuar, ó gente, calma, vamos ter calma, calma, se não que apoiou na cara apoiou agora, pode filmar com ela, tá no livro social, tá lá que botou, tá atrás de pênis na bunda, isso não é coisa de homem, fala pra homem não, vamos ter calma, então meus amigos, vamos ter calma, Vocês viram? Olha só o que ele fez, só porque o cara tirou sarro dele, ele deu um tapa na cara, deu um soco na cara do homem e dizem que é um professor esse homem, e você viu que o cara que levou o tapa não ficou quieto, foi em cima dele pra reagir, mas os seguranças do deputado não deixaram, acabaram empurrando e afastando ele, assim fica fácil né deputado, bater nos outros cheio de segurança em volta até eu, fica muito fácil né? Gente, só uma observação aqui, tudo bem, eu entendo que o cara provocou o deputado, mas não é pra tanto né, só porque você é provocado você vai dar um soco no outro, Você é um deputado da república, deveria saber se comportar perante os cidadãos né, aliás, o eleitor deveria ser o seu patrão e você tem que prestar conta ao eleitor, se o eleitor tá errado, você não pode partir pra agressão no mesmo nível ou muito pior, então o deputado tem que saber se comportar e se controlar, não é o caso dos nossos políticos né? Olha a covardia desse deputado, por que você não enfrenta ele assim ó, homem com homem, cara a cara, não precisa de segurança, você não é macho, você não é homem, enfrenta ele e fala assim, não vem aqui, vamos pro ringue, vamos aqui, ué, agora com seus seguranças fica fácil né? Sabe por que aconteceu isso gente? Esse deputado é o mesmo deputado que tatuou o nome do Temer no peito assim, nome do Temer, e o cara tirou sarro dele, gente, isso daí que o deputado Vladimir Costa fez é uma representação do que acontece em todo o Brasil, todos os dias, o deputado Vladimir Costa não deu um tapa só na cara desse professor, ele dá um tapa na cara de todos nós, na cara dos brasileiros, isso que ele fez é o que todos os deputados, senadores, milhares de prefeitos, vereadores, o próprio presidente da república e ministros fazem conosco todos os dias, eles dão um tapa na nossa cara, quando eles roubam, quando eles pintam e bordam e nada acontece com eles, a justiça não faz quase nada, o STF é conivente, de certa forma é cúmplice, liberta os bandidos, estão fazendo o possível pra libertar o Lula, dificultaram o máximo a prisão do Lula, agora estão tentando libertar, então esse tapa a gente sente todos os dias, olha só o nível desse deputado, isso aí não devia ser deputado, ele deveria ser punido e caçado, talvez por falta de decoro parlamentar, um parlamentar não pode fazer isso na cara de um cidadão, num eleitor. Agora eu pergunto a vocês, será que ele vai ser eleito? Será que ele vai conseguir ser eleito? Não deveria, né, se as pessoas fossem sérias, soubessem votar, não deveria. Comente aqui o que vocês acham disso tudo e paciência, tá aí mais um fato horrível de um deputado, de um político de nosso Brasil, isso mostra o tipo de pessoas que eles são, tá bom? Olha só amigos, vejam aí os comentários que eu tirei do Twitter a respeito desse caso, olha só o que as pessoas estão comentando e deixem seus comentários aqui também, beleza? Dica importante sobre criptomoedas, este mercado de moedas virtuais é muito instável, com muitos altos e baixos. O canal Luan Ítalo vai te ajudar a entender muito bem como você pode conseguir o que ele mesmo conseguiu, ter muito sucesso com as criptomoedas. Gente, obrigado por terem assistido, vou ficar atento, qualquer novidades, qualquer informações eu trago a vocês, beleza? Até mais, valeu pessoal, tchau tchau, um abraço.